Churazeiros! Ai Guilherme, para que hoje a gente tem uma pessoa que sabe apresentar e a gente tem que estar sério aqui. Não, tem que mudar um pouquinho, só para fazer uma escola. Hoje a parada e o Guilherme estamos sofrendo pressão aqui, porque é uma pessoa que sabe, sabe apresentar e outras coisas que está faltando. Churazeiros, sejam muito bem-vindos a mais, bem-vindos, a mais um episódio do Churacast, seu podcast de baquete, de entrevista, de fofoca, de amenidades, de novidade, uma vez por semana, a gente sempre traz alguém aqui importante. É isso. Nosso amigo, geralmente é, se não é nosso amigo, vira nosso amigo. Vira, é, a gente converte. A gente converte, a gente tem, mas dessa vez é nosso amigo mesmo, assim, a gente se conhece faz tempo, tá? É, mas antes de apresentar o nosso convidado, já peço encarecidamente para vocês seguirem as nossas redes sociais, a gente faz muito conteúdo daoraça de basquete e de outras coisas também. É, e a... É isso. É mais alguma coisa? E as redes sociais do canal Churacast, que também, se você entrar aqui na playlist do Churacast, a gente já está em quase 40 entrevistas, tem muita gente aqui no meio do mundo da bola do basquete e também do esporte em geral. Então, assim, você que quer saber como funciona o basquete, que, ah, gente, eu quero ser jogador, eu quero ser técnico, eu quero trabalhar em front office, em comunicação, entendeu? Hoje é um programa da hora de você assistir. Para de rir que as pessoas vão te reconhecer. Obrigado. Vamos se expor. Começou a rir. Todo mundo te conhece pela sua voz, Lazarento. E a Live Sports também, que ele, o nosso convidado aqui também é parceira da Live Sports, acabou de voltar aí de um, não vamos falar de onde, ele vai contar para a gente. Que esse jornalismo esportivo dele é, tipo, pega tudo. A Live Sports, que tem muito conteúdo bacana também, ele tem vários programas sensacionais. E o nosso parceiro, Guilherme, sem ele a gente não estaria aqui. Obrigada. É isso, KTO, KTO.com, nosso parceiro, site de apostas, tá aí, ó, isso aí, agora a Gabriela já manjou os Paranauê, disse a mostrar onde está o QR Code, então pega seu celular, aponta com a câmera aí para o QR Code, vai lá, faz o seu cadastro, no primeiro depósito, coloque o código GIOVA e você vai ter um bônus, o quê? De 20%. 20 milhões? É. Pelo amor de Deus, Gabriela. 20 milhões você vai ganhar. 20 milhões de centavos, talvez. Aposta lá, aposta lá. É 20%, gente. E você pode apostar lá no quê? Pode apostar em tênis, em futebol, em automobilismo, você vai entender o que que tem, mas principalmente no basquete, porque aqui a gente não fala de esportes menores, a gente fala de basquete. É isso, é brincadeira, vamos lá. É não, é não, Guilherme. KTO, nossa parceiraça, é isso. Agora vamos lá, Gabriela, apresentar ele. Apresenta o seu amigo slash convidado. Apresenta, eu não sei quantos anos ele tem já de jornalismo esportivo, cobertura de tudo que não tá esportes, vamos perguntar pra ele quantos esportes ele já cobriu aqui, mas ele tá muito ligado ao basquete, Bruno Lohance. Muito obrigado. Agora eu posso falar? É, pode falar. Aê, agora eu posso falar, posso sorrir, posso respirar. Pode, pode rir, pode rir. Pode fazer o que você quiser agora, agora o programa é seu, obrigado. Ai, meu Deus do céu, pô, que alegria tá aqui, caramba, que é tá em casa mesmo com você. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Muita gente passa aqui e fala, tô me sentindo, tô falando coisa aqui que não era pra tá falando. É, já tivemos alguns aqui, eu nunca falei isso, mas vou falar. Ah, aí a gente fica feliz. Mas isso é o bom, isso é o bom, exatamente mostra que você já tem habilidade suficiente pra deixar qualquer pessoa à vontade. Obrigado. Ué, isso é óbvio. Que isso, esse cara aí é referência máxima de apresentação. Eu só ouço elogios, inclusive da empresa, hein? Eu estou bem informado, hein? Olha só. Você tem informações privilegiadas. Tem informações privilegiadas. Mas assim, a gente conhece você há muito tempo e a sua história se mistura com a do basquete. Amém. Graças a Deus. Ah, mas você, a gente, né? Você é jornalista de profissão? É, né? Jornalista de profissão. E daí eu vou te perguntar, porque as pessoas já devem ter tido isso na telinha. Se não viram, gente. Vocês estão vendo... Vocês não veem esporte. Vocês não veem esporte. É verdade. Vamos falar a real, a real. E assim, primeiro a gente quer entender como começou a sua carreira com jornalismo, porque jornalismo esportivo, como foi essa transição, eu não sei como vai, porque eu não sou jornalista. O meu sonho era ser Guilherme Giovanoni. O meu também. É, como... Isso aí, tá vendo? Até o Siri assustou. A ver, o Siri, a Siri. Eu queria jogar basquete mesmo. Eu achava que eu tinha a mínima capacidade necessária para isso. Chegou uma hora que eu vi que eu não tinha. Óbvio. Eu tinha que estudar alguma coisa. Tinha que fazer vestibular e tal. Meu pai jornalista, óbvio que isso daí já exercia uma influência muito grande. Então, eu vinha do Rio para passar férias com ele em São Paulo e basicamente passava as férias dentro de redações. De onde ele trabalhava-se na época. Eu assinava Globo, na ESPN. Então, isso daí era uma influência muito forte. Eu via as pessoas, né? Poxa, eu vi o Globo Esporte com o Kleber Machado apresentando em São Paulo há mil anos. A Globo era lá na Marechal ainda. Nem era aqui na Berrine e tal. Isso daí foi ficando dentro de mim. Eu falei, poxa, mas o meu sonho era estar no esporte jogando. Eu não consigo. Então, eu vou tentar me manter no esporte de alguma maneira. que é do lado, da linha para fora. Então, fazer jornalismo, além da influência do seu pai, já foi com o intuito de continuar. Nunca pensou em, sei lá, jornalismo para cobrir política. Nunca. Nunca fiz e nunca farei. Não, política era só um exemplo. Então, economia. Não, não, não. Sei lá. Nada. Fofoca. Não. Deterimento, Guilherme. Para de bater. Eu queria ser o Léo Dias, não deu certo? Não, não é. Porra, isso não. Com todo respeito a ele, claro. Eu ia ser o incrível. Mas não, não tem essa habilidade. Meu objetivo sempre foi trabalhar com esporte e há 25 anos eu faço isso. Foi em 98, a gente está em 2023. E você começou onde? Eu comecei... Foi o seu primeiro emprego como jornalista esportivo. Foi o meu estágio no Canal 21 da Bandeirantes. Era um canal local que tinha em São Paulo, só de notícias sobre a cidade. Éramos os estagiários eu e Tiziane Pinheiro. Nossa, Tiziane Pinheiro. Que legal. Mas aí era para, não era esporte. Não era esporte. Era para tudo. Eu era um office boy ali. Sim. Eu carregava papel, carregava fita, entregava lauda, entregava script de jornal. E eu lembro que era desesperador porque tinha um jornal 6 horas da tarde, que era apresentado pelo Zucatelli e pela Adriana Bittar. E eu tinha que falar com o cara do helicóptero durante o jornal para ele mostrar trânsito e tal. Só que o cara era muito louco. O cara era puto. Falava assim, vai te chamar. Passava 30 segundos, não chamava. Ele entrava na comunicação e falou, estou descendo o helicóptero. Eu falei, vou perder o emprego. Vai perder. Vou cair no estágio, porque o cara descia com o helicóptero. Está vendo? E aí o editor chefe, a editora chefe do jornal falou assim, Bruno, vou chamar o helicóptero. Eu falei, já desceu. Manda subir de novo. Pô, dá para subir mais uma vez? Só mais uma vezinha. E assim foram seis meses de puro pânico. Todo dia, todo dia. Todo dia, irmão. Você vê helicóptero? Todo dia, irmão. Eu andei de helicóptero uma vez na minha vida. É trauma. Deus me livre. Mas eu andei com o Pelé. Eu falei, pô, não vai cair, né, irmão? Quê? É, eu pousei de helicóptero no meio do campo da Vila Belmiro com o Pelé no dia do aniversário de 100 anos do Santos. Só isso. Tá bom. Falei, não vai cair. Olha as suas histórias, né? Pelo amor de Deus, é isso que a gente quer saber. Aí, com seis meses, desde que eu entrei no estágio, eu queria conhecer todo mundo do esporte da Bandeirantes. E é um baita departamento, né? E aí eu comecei a conhecer. Era ali onde é a Bandeirantes mesmo? Onde é mesmo. Onde é mesmo. Tudo igual. Mudou o lugar, assim, eles fizeram reformas e tal. E aí eu comecei a conhecer a galera. Com seis meses, rolou uma vaga de assistente de produção. Aí eu migrei pro esporte de fato. Aí foi assistente de produção, produtor, editor. E aí um dia me inventaram repórter e basicamente ferrou. Na Bandeirantes. Na Bandeirantes. Meu primeiro ao vivo na minha vida é um jogo de basquete. Que foi aquele ano que a Bandeirantes... A Bandeirantes transmitiu com o Silvio Luiz, que era uma loucura. Mas isso foi 2001 ou 2002? 2002. 2002 que eu joguei. Porque 2001 eu não tava no Brasil. É, então. Você jogou aonde? Joguei no Coque. Ah, você jogou no Coque. É o ano que Bauru ganha, não é? É o ano que Bauru ganha. Que o Raul é o titular e o Leandrinho é banco. Que ganha da gente na semifinal. É, é. Nenê jogando no Vasco. Ainda... O Nenê saiu... Sai no meio, né? No meio, que foi o ano do draft dele. Foi a minha primeira transmissão... Minha primeira vez ao vivo na televisão foi o Berlândia e Fluminense. Espiga, Marcelinho, Bial. Cara, o seu liderado é demais. Calma, o ao vivo. Ao vivo. Primeiro ao vivo o seu foi esse. Foi esse. Basquete, tá vendo? Basquete tá no seu sonho. Minha primeira matéria também de basquete. Também foi? Também de basquete. Quando a Janete tinha um time em Carapicuíba. Eles foram jogar uma final de paulista. Foi a primeira matéria que eu gravei na minha vida. Horroroso. Patético. Tinha a mínima condição de entrar no ar. Era bizarramente ruim. Mas é assim. Não é mais. Os moleques dessa geração, eles vão ser muito melhores do que a gente. Mas é por causa disso. Graças a Deus. Mas é por causa do celular. Ele se acostumou a falar pra câmera, pro celular. Sim. A primeira vez que eu falei pra câmera foi numa TV aberta. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, Bruno. Mas era assim na época. Você não tinha... Ah, fala aí no celular. Imagina que você ia ter... Não tinha celular, pô. Não, você não tinha... Tinha um... Tinha 98 tinha um tijolão. Exato. Mas você não tinha uma câmera em casa. Não tinha. Não era simples ter uma câmera. Era caro. Era caro. Era caro pra caramba. Tinha aquelas TVs grandonas que gravavam vídeo do Natal. E olha lá. É. Pra quem tinha grana. É. Naquela época já não tinha mais. Mas um pouco pra trás você tinha uma caixa. Tinha uma bateria. Tinha uma caixa pra pôr ou a fita ou a bateria. Não sei. E fora que a gente fala... Quando você começou era tudo analógico, né? Sim. A informação... A informação era tipo... A gente vê os filmes... Eu fazia o NBA Action. Sim. Eu era o editor do NBA Action na Bandeira. Antes o roteiro via por fax. Cala. Era um rolo de... Um rolo sem fim. De fax. E aí o que vinha apagado... Porque sempre chegava alguma coisa apagada. Sim. Eu ia pra casa... Eu inventava. E vinha em inglês. Vinha em inglês. Eu tinha que traduzir tudo. De tudo. De um dia pro outro. E ninguém... Ninguém... Não tinha ninguém que falava... Deixa eu dar uma olhada pra ver se não traduziu errado. Tipo... Ah, amor. Gente, eu tô falando que o bagulho... O bagulho era muito doido. Tá maluco. Que isso. Não é nada. Tinha que sair correndo atrás dos narradores ainda. Pro cara botar voz no off. Aí... Ninguém queria gravar. Porque era muito longo. Era meia hora de programa. O cara ficava uma hora dentro da cabine gravando um troço daquele. Sim. E aí ninguém queria gravar. Aí eu comecei a gravar as sonoras. Sim. Só que eu tinha acabado de chegar do Rio. Eu tinha muito sotaque. Você ainda tem sotaque, né? Um dia um cara vira pra mim e fala assim... É safada. Que é a hora que ele não... Ele tira. É. Mas eu mudo. Eu não sou eu. Fala sem sotaque. É uma entidade que baixa em mim e some aquilo. Juro por Deus. É verdade. É verdade. Eu não sei. Não é algo que eu controle. Eu não sei. Não é algo que eu controlo. Eu esqueço que você... Quando você começa a falar... Só que eu tinha 19... Eu tinha 20 anos. Aí um dia um cara chegou e falou assim... Pode falar palavrão aqui, né? Pode. Cara, filha da puta. Não sabia que o Shaquille O'Neal era carioca. Porque era a minha voz. Ai, esqueceu. Enquanto ele dava entrevista... Eu gravava as sonoras. A sonora... Explica aqui o que é isso. É, o narrador vinha conduzindo o programa em português. Aí eu tinha que deixar o áudio da narração em inglês também. Tá. Aí quando eu entrava a entrevista de algum jogador... A gente tinha que deixar um pouco da voz dele... Depois entrava a voz em português... Que era a tradução disso, dessa sonora. Que era você. E entrava a minha voz. Filha da puta. O Shaquille O'Neal é carioca. Caralho. Que merda. Maravilhoso. E a Bandeirantes é maravilhosa por isso, assim... Porque diante do caos as oportunidades são dadas, assim... Sim. E quem sabe aproveitar... Aproveita. E no meu ano... Eu sou um ano depois do Nardini. Tá. Ele foi estagiário em 98... Eu viro estagiário em 99... No esporte. E depois, quando a gente vai virar repórter... Nós viramos repórteres juntos. Ai, que legal. É, o Toninho Neves, que era o diretor na época, falou... Aí, tem que dar folga pra galera aí... Depois do final de semana. Toda semana vocês vão fazer uma matéria toda segunda-feira. Eu falei... Eu não quero? Quero não. Ele falou... Foda-se. Eu quero. Adoro. Eu falei... Então, eu quero. Agora eu já amei. Agora eu já... Aí eu comecei a fazer matéria uma vez por semana, eu e Nardini... Pra dar folga pra galera. Depois, a Adriana Bittar tava lá no esporte, saiu de férias... Eu fiz os 30 dias de férias e fiquei. Aí ele falou... Agora você é repórter. Eu falei... E o dinheiro? Ele falou... Foda-se também. Não tem. Eu falei... Obrigado. Tô muito feliz. Tô ótimo. Aí eu virei repórter e... Esse campeonato de basquete é 2002. Sim. Dezembro de 2 eu já recebi a proposta pra ir embora pra Globo. Foi muito rápido. Muito rápido. Você entrou em 98 de estágio? 99 no esporte. É isso. 99 no esporte é rápido. Então... Muito rápido. Então eu tive um ano... Um ano e pouquinho de repórter. Pra valer. E aí eu vou embora. E quando você chega na Globo... Eu não queria ir embora também. Mas aí você tem que ir pro Rio? Não. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E aí você era Globo ou Globo e EsporteV? Globo e EsporteV. Foi o ano que a Globo comprou de fato a EsporteV da Globosat. É o ano da fusão mesmo. Que antes era Globosat. Era tudo da mesma empresa. Mas eram direções completamente diferentes. As pessoas nem se viam. Eram prédios diferentes e tal. E aí é o ano em que todo mundo vem pra Berrine. Em São Paulo todo mundo se junta na Berrine. E aí eu sou um dos contratados dessa união. E eu não queria ir. Eu tava todo cagado. É. Eu falei, eu não vou. Eu não vou. Mas por quê? Qual que era o medo? Medo? Porque eu não tinha capacidade de estar ali, mano. Tá louco. Ah, às vezes é uma insegurança normal que a gente tem também. Eu era muito moleque. Tudo bem, mas é uma insegurança normal que a gente tem. Pô, eu cheguei no... Todo garoto em qualquer profissão passa por isso. Eu cheguei no diretor... Depois você deu conta disso? Depois. Muitos anos depois. Sim. Mas na hora que veio a proposta, eu cheguei pro diretor geral da Bandeirantes, Juca Silveira, maravilhoso. Falei pra ele, Juca, cobre? Ele falou, não. Foi cobre. Pouquinho de dinheiro. Cobre. Se empatar, eu fico. Ele falou, não. Vai. Eu falei, por quê, cara? Ele falou, não, eu não quero. E foi duro. Eu falei, caraca, velho, o cara não me quer mesmo. Falei, porra, então me demite aí pra eu levantar um dinheiro. Final de faculdade, duro. Não tinha um pau pra dar no gato, irmão. Não, devendo faculdade, devendo um caralho. Falei, também não te demito. Eu falei, filha da puta, agora me quebrou. Aí só acho que eu tinha, tipo, acho que ainda podia na época. Eu tinha três férias que eu não tinha tirado e tal. Ainda consegui pegar um dinheiro. Meio um pedido de demissão e meti o pé. Isso em dezembro de dois pra dois mil e três. Eu entro em dois mil e três. Festa de final de ano da Globo de dois mil e três. Eu tô parado. Ainda não conhecia direito todo mundo e tal. Caramba, gente, como é que é essa festa aqui? É, todo mundo lock. Só tem gente famosa. Mó pegação e tal. Mentira. E época que não tinha celular ainda, né? Não tinha. Só tinha o Nokia da Cobrinha. Nokia da Cobrinha. Só o Nokia da Cobrinha. Ninguém filmava porra nenhuma. Acho que essa direção nem sabe o que é isso. Porque não sabe o que é Nokia da Cobrinha, tá perdendo uma vida muito mais legal. É legal mesmo. Eu tô na festa, ouço atrás de mim. Aí, moleque, filho da puta. E você não queria vir, né? Eu olho pra trás, é o Juca. A mulher dele trabalhava na Globo. Todo ano ele vinha, me dava um beijo e falava assim. Você tinha que vir. Se você não viesse, você não ia ser o cara que você vai ser. Aqui você vai aprender mais. Aqui você tem mais estrutura. Aqui você tem mais evento. E você tem mais... Ele foi um anjo na minha vida. Senão eu não tinha ido. Que verdadeira, né? Eu não tinha ido. A importância de líderes, né? Eu tava vendo, tá viralizando um vídeo do Silvio Santos com a Larissa Manoela. Eu vi esse vídeo. Qual? Não vi. Não, que ele tá achando um troféu à imprensa. Alguma coisa, entregando um prêmio pra ela. E ele, no programa do SBT, ao vivo, falando pra ela. Falando... Bom, eu sou muito feliz com você aqui e tal. Mas assim, se você quer seguir carreira de atriz, você tem que ir pra Globo. Ele fala isso no programa dele. Você tem... Mas... Aí ela tadinha, assim. Mas, Silvio, mas eu não quero ir embora. Ela falou, eu sei que você não quer. Mas é... E não é que eu não queira. Mas assim, se você tem essa ambição, eu tenho que falar pra você orientar onde que é o melhor lugar. E não é aqui. É na Globo. Ele falou, lá eles têm possibilidades que a gente não tem aqui pra te oferecer. Foi super honesto, assim. Do caralho, né? É espetacular. Muito louco. Muito louco que eu vi hoje. E essa é a importância do líder. É do cara que tem visão. E esse cara fez isso comigo. E o cara que não é egoísta, né? Porque às vezes o cara, às vezes, é líder, mas ele pensa no dele. Fala, não, deixa. Ele é bom, o menino é bom, faz o que eu quero, não sei o que eu quero. Eu não era. Eu não era. Bom não era, não. Eu era ruimzinho demais. Mas pra sua idade... É esse o parâmetro que a gente tem que ter. Não, não é isso, não. É realista. A Laura tá falando com você com 18 anos, né? Cara, não. Não, eu tinha feito esse campeonato inteiro de basquete. Sim. Era a minha grande... E tinha feito a Superliga. Tinha a Superliga e tinha o basquete. Então eu fazia um vôlei e um basquete, um vôlei e um basquete, um vôlei e um basquete, um vôlei e um basquete. Aí começou esse negócio de vôlei na minha vida. Hum, conheço. Não, não faz essa carinha assim que o vôlei é ótimo. Eu amo o vôlei. Graças ao vôlei eu tenho meu filho. Ah, é verdade. Mas o basquete a gente começou ridicularizado. Era ridicularizado. A gente chegava nos ginásios e as pessoas davam risada da gente. Calma. Jogador, técnico de caralho. Era Silvio Luiz, Fábio Sormani e eu. Era um negócio de psicopata. É, imagina. Não tinha estatística. Eu fazia scout na mão. Eu fui o primeiro a fazer scout na mão. Eu fazia ponto, rebote e falta. Eu que pedi, eu e o coordenador, Ivan Alfal, que pedimos pra botar relógio de 24 segundos, que ninguém nem sabia que precisava. Falei, pô, dá pra botar aí? Aí os caras, pô, mas pra quê? Falei, cara, só determina a hora que o time vai perder a bola. Se você achar que não vale nada. Aí que botou o relógio de 24 segundos e eu fazia scout na mão. Aí de repente o do Nave eu falava, Silvio, Guilherme tá com 28 pontos. Ele, hã? Tipo, ele não tinha nem percebido. Não tinha que ter um negócio, você mete dois pontos, pisca na tela. Tá muito mal. Com arremesso de quadra, bola de três, assistência e o caramba. Não tinha nada. Nada. Falei, por que que ele tá saindo? Falei, pô, cinco faltas, acabou, ele tem que ir embora. Ele não pode ir embora. Acabou a brincadeirinha. Tem que botar outro coleguinha, porque ninguém sabia. Aí eu comecei de repórter fazendo isso. E isso daí acabou tendo um impacto na transmissão. O Fábio também já tinha uma certa experiência com basquete também, né? Tinha, por causa do filho. Não, mas ele tinha trabalhado. Ele tinha a coluna na Folha, né? Ele tinha trabalhado no Esporte TV ou na ESPN. Não, nos dois. Nos dois, né? Nos dois. Na ESPN. Ele foi comentarista. E ele tinha aquele basquete mania, lembra? É isso, é isso. É. Não, ele tinha experiência, claro que eu tô falando. Não tinha, não existia uma transmissão de basquete. É, é. A transmissão de basquete, pô, lembra? Era relógio de 30 no fundo da quadra no chão, lembra? Sim, sim. Assim, as transmissões de manchete mesmo, da Bandeirantes, elas não tinham nenhum tipo de informação. Não. Ela era lá, o Alvinho sentava lá e comentava, e comentava, e comentava, porque ele comenta peteca, peteca grega, ele comenta. Porque ele é um gênio, ele é uma enciclopédia. Mas não tinha informação. Aí eu tive, não sei porquê também, eu falei, cara, deixa eu anotar alguma coisa aqui pra me defender. Ah, pelo menos pra ter, né? Pra me defender, pra eu participar da transmissão de algum jeito. Não falam nada, né? Senão não falam nada. Aí isso daí acabou tendo um impacto, no começo era ridicularizado. Você jogou no Coque nesse ano. Sim. Tinha um moleque, um americano no Minas, um anãozinho, você não vai lembrar. Não vou lembrar. O maluco jogava com uma bandana de pano, aquelas bandanas de moto. Aham. É. E o Silvio, a gente botou o Silvio pra narrar na quadra, isso você lembra? Sim, sim. Que era pra ele ter impacto do jogo, pra ele ver o tamanho dos caras, pra ele ver. A ação mais de perto e vibrar com aquilo. Aí eu lembro que tinha uns caras, tipo, tinha a cara de 1,70m, cara de 1,75m, o cara saiu no contra-ataque e ele tava errando. Enterra! Enterra! Aí os caras, a gente olhava pra ele e falava assim, Silvio, não dá pro menino. Ele não chega, meu bem. Aí teve um dia que tinha esse maluco que jogava com uma bandana de pano, o cara foi lá, ele berrou, enterra, enterra. O cara ficou meio puto, ele arrancou a bandana e botou na cabeça dele, no meio do jogo, assim, pá, na cabeça do tiozinho. Aí o campeonato que começou todo mundo ridicularizando, o Silvio se apaixonou, o campeonato começou a embalar e foi um ano muito bom. Foi, foi muito legal. O jogo era muito bom, o campeonato era muito bom. E terminou, todo mundo tava amarradão. E durou um ano. É, isso que foi muito ruim. E aí eu falei, pô, acabou porque eu fui embora, pô. Porra nenhuma, porra nenhuma. Mas aí eu vou pro EsporteV. E aí eu chego no EsporteV, todo mundo quer futebol, futebol, futebol. Falei, me dá tudo o que ninguém quer. O que ninguém queria era vôlei e basquete. E aí eu deitava. Você deitou. Aí eu deitava, eu deitava. Aí ia pras finais, o brasileiro fazia programa, ficava direto de um jogo pra outro, de uma cidade pra outra. Depois eu fechava um documentário de meia hora. Aí começou a andar e eu vi ali possibilidades de eu mostrar coisas que eu não mostraria no futebol. Porque, pô, era Bassan, Mauro Naves, porra, César Augusto. Era só animal, cara. Era só animal. Eu falei, cara, eu não vou andar aqui. Eu não vou andar com os caras. E foi também de achar oportunidade, né? E aí o basquete, pô, o basquete me ajuda muito. E aí eu começo a conhecer. E aí você começou a viajar também, né? Você começou, em 2005 você já foi lá pra República Dominicana? Já, e fui seis pro Japão, que é a pior viagem da minha vida. É, no Japão deixa quieto. E tu foi mundial? Não, eu não sou jantar. Não, eu não perdi, não. Não, eu perdi mais pra uma fase. Não, eles ainda não chegaram no Japão. Eles estão indo até hoje. Ah, eles estão indo pra lá. Eles estão indo até hoje. E você ficou até o fim? Eu fiquei até o fim, né? Você teve que ficar com o fim. Sozinho. Que delíquia. Sozinho. É o ano da Espanha, que o gasol quebra o pé na final e tal. Tava tudo lá. Mas nem o pessoal da ESP, o pessoal da ESP não ficou também? Não lembro. Ah, não lembro. Vamos perguntar pro Luciano aqui depois. Eu fiquei. Eu fiquei até o final. Fiquei até o final. E foi muito bom, porque o campeonato foi absurdo. Foi uma das melhores edições do Mundial. Pô, Xotianites, lembra? Do Baby Shack na Grécia. Que fazia uma fumaça. Espanha e Grécia. Que a Espanha deu um... E você tinha acesso a tudo? Tinha acesso a tudo. Era detentor de direita. Você podia entrevistar... Pô, eu passei o Mundial inteiro tentando falar com o Novits que não consegui. Ah, acabou. É louco. Todas as vezes ele cagou sumariamente pra mim, assim. Sério? Todas as vezes. Impressionante. Impressionante. Não consegui. Mas conversava com todo mundo. Navarro, final do Mundial, Gasol com o pé quebrado. Eu gravei meia hora com ele. Sério? Nem botaram no ar. Loucura. Não tinha mais Brasil, acabava a cobertura. Eu mandava as paradas e não entrava no ar. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Por exemplo, tem muita gente, sei lá, às vezes quer ser repórter, jornalista, tem muita gente... Desista. Aborta a missão agora, irmão. Corre daí. Corre. É, exato. Vai ganhar dinheiro. Tchau, tchau. É, vaza. Mas assim, qual que é a sacada, por exemplo, que eu fiz uma pergunta, tipo, técnica de você de entrevistador. Porque você tá num lugar... Boa, olha. Você tá num lugar... Óbvio que você tem que ter algumas perguntas engatilhadas. Qual que é a sacada? Tipo, a gente tem várias... Eu tenho várias dificuldades. Tipo, eu me tremo pra cabeça na hora que eu tenho que entrevistar qualquer pessoa. Assim, no ao vivo... No ao vivo, eu acho que... Eu também me tremo. Mas então, qual que é essa tática, assim, você tem... Mentir. Não. Eu tô todo cagado e... Não, mas não é isso, não é isso. É tipo, você... É mais fácil entrevistar... Óbvio, deve ser mais fácil entrevistar uma pessoa que você já conhece, tal, não sei o quê. Você conversa antes com a pessoa ou não, nunca. Quando a pessoa... Mas nem pra pegar uma informaçãozinha, só pra bater alguma coisa, assim? Não. Eu não tenho esse hábito. Deveria ter. Acho até melhor, mas eu nunca tive. Eu nunca tive. Eu vou pra dentro e vambora e ver o que que se faz. Nenhuma pergunta, tipo, no início, primeira pergunta. Mas teve uma vez, só porque... Era assim, putz, que é a história que eu já contei um milhão de vezes. Não, conta a história, é do Jornal Nacional? É, só essa. Não, conta que essa história é maravilhosa. Não, pô... Que essa história eu não sei também. Eu contei que você tinha uma história boa. É. Não, a primeira vez que eu vou entrar ao vivo no Jornal Nacional é com o Hamilton. Em inglês. Em inglês. Em inglês. É, claro. Ia ser, pô... Eu queria que fosse hoje, ele já enrolava mais no português. Na época, não. Ele já tá mais Brasil, né? Já é brasileiro. Mas, cara, aí fodeu, irmão. Fodeu, fodeu. Fala inglês? Falo, lógico que eu falo. Mas, assim... Pô, já tava cagado de ser o primeiro ao vivo. No principal jornal da casa. No Brasil, né? É. E tinha que cravar tempo. Não tem... Eu tenho que cravar tempo. Isso eu acho que é a coisa mais difícil da televisão. É. É. Eu não tenho nada de experiência. Se o cara falar, você tem um minuto. É. Você não pode ficar lá no relógio. Você tem que ir mais ou menos aqui. Eu cheguei a uma época que eu cravava tempo. Ah, mas aí... Mas aí é a prática, né? Não, tem a coordenação também, né? Tem, pô, se não tiver algum anjo na nossa orelha, também vai pro espaço e tal. E aí eu tinha que cravar e eu tinha que falar em inglês com o Hamilton. Eu tinha que traduzir. Eu tinha que tudo. É, isso que eu ia perguntar. Você tinha que fazer a pergunta pela resposta e a tradução. Tudo isso com tempo. Com tempo. Com tempo. Aí eu decorei pergunta. Eu tinha... É o clássico. How does it feel? Você lembra quanto tempo você tinha? Eu tinha dois e meio. Dois e meio. Que era uma vida no Jornal do Jornal do Jornal. É, não. E é bastante. Uma vida. Uma vida. Não, e quem que chamou o Bonner? O Bonner me chamou... Quem chamou a... Não, vamos saber, porque você escutou a voz do Bonner na sua orelha. Ah, não. Eu escutei algumas vezes, né? Também, né? Não, mas essa foi a primeira. Mas essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Então. Então, eu saí pra vomitar faltando dez minutos. Muito bom. What? Também faria, também vomitaria. Eu não dormia à noite. Certeza. Também não dormia. Não dormia à noite. Eu tinha pergunta pra uma hora de entrevista. Com a melhor gramática do mundo. Esse era o ponto. O meu maior medo não era falar, pô, você fala inglês? Falo. O meu medo era eu virar e fazer uma pergunta pro cara. Ele falou, sorry? Ai, fudeu. Aí eu ia enfiar a cabeça no chão e ia morrer. Ele não entendeu o que eu tava falando. Ele, britânico, o inglês que eu falo é de americano. Eu tinha muito medo. O meu medo era esse. Não era exatamente o vivo. Mas era ter algum ruído ali na comunicação com ele. Tá. E você tinha, você falou, você tinha pergunta pra uma hora de entrevista. Uma hora. Como é que você selecionou a pergunta? As duas perguntas provavelmente dele. Eu tinha prioridades, né? Ele tava pra ser o campeão mais jovem da história da Fórmula 1. Então eu tinha que falar sobre isso. E aí eu tinha já a história do Senna, que ele já era apaixonado pelo Senna e tal. Acho que foram as duas. Eu não lembro. Eu não tenho memória. Você passa essas perguntas pra redação? Tipo, eles falam, vocês têm dois minutos, eles nem questionam o que... No JN, às vezes, a gente tinha que passar texto e pergunta. Ah, faz sentido. Pra que eles soubessem o que ia acontecer e se tava dentro daquilo que eles esperavam editorialmente pro jornal, né? Claro, né? O cara chega pro Hamilton e fala, pô, tô com o Hamilton aqui do lado. E vou perguntar sobre o Schumacher. Fudeu. Não. Entendi. Então tinha algumas coisas assim. E aí eu não tenho memória disso. Eu tenho o Bonner e Fátima na minha cabeça. Assim, bum e bum. O meio não existiu pra mim. Não existe até hoje. Eu lembro de uma... Eu falo pra todo mundo. Eu lembro de uma palavra. Não tenho? Nunca mais vi. Não. Nunca mais vi. Nunca mais vi. Qualquer hora eu peço pra alguém roubar lá. Só pra eu ver. É porque não dá nem não achar nem na internet. Eu só lembro de uma palavra que eu falei anxious. E eu achei que era muito foda. Porque eu falei anxious. Arrasou. Que essa daí eu guardei porque eu não podia errar a pronúncia. Mas vem cá. E aí eu traduzi tudo. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você não entende que a pessoa tem que ainda prestar atenção que a pessoa... Não, eu tô ouvindo o cara falando em inglês na minha frente. E tem mais dois falando no meu ouvido em português. Nossa, cara. Isso é um inferno. Pô, tá ligado. Pô, é uma pica. Eu, assim, confesso que eu detesto o ponto. Você vê que aqui tem que ficar com o ponto. Mas a coordenação é fundamental. Mas é, cara. Porque às vezes você tá falando assim... Já aconteceu comigo. Todo programa ao vivo. Eu tô falando, a pessoa fala... Eu paro de falar. Mas você nunca respondeu. E aí eu tenho que lembrar, voltar... E aí você perde o raciocínio. Não, eu já vi gente respondendo pro coordenador. É muito ruim, cara. O cara respondeu. E o cara tá olhando e falando assim... Meu irmão, tá falando com quem? Tá falando com a entidade aí, né? Baixão Santo. A pessoa não sabe, né? Porque ponto ainda dá pra ver. Mas o ponto mesmo é tipo... É, era só anteninha, assim. Sim, só anteninha. Imperceptível, assim. E aí deu muito certo. Aí depois dessa entrevista... De novo, não tinha... Celular, foda. É só os diretores. Tinha aqueles Blackberry. Eu chego na redação. O cara olhou pra mim e falou assim... E aí, já olhou teu e-mail? Falei, irmão, tem o Nokia da Cobrinha, tio. Vou olhar o quê? Falei, se eu fosse você, eu abria teu e-mail. Tinha o e-mail do Bonner da bancada pra mim e com toda a direção do esporte copiado. Aí ele falou, parabéns pela elegância, competência. Umas paradas assim. Assinado o W. Aí eu falei, pô, cara que é pica, só assina uma letra. Eu só assino o BL até hoje. W também, QN. É isso. Aí ele meteu um PS. Agora vai ser G. Aí ele meteu um PS. Falou, teu inglês deve ter deixado muita gente ruborizada. Não! Mas e o inglês? Tem o sotaque? Carioca? Tem não, tem não, tem não. Eu aprendi no Bronx. No Bronx. No Bronx. Eu aprendi no Harlem. Não, aí mudou minha vida. Essa parada mudou, mudou minha vida. Aí você já foi, aí tiraram você. É esse que é o problema. A pessoa não vai ser bem sucedida no basquete, ela vai pro futsal. É, então. Então é aquele sentimento bom e ruim do tipo, tamo muito feliz por você, mas isso quer dizer que você saiu, que você é bom. E aí você nunca mais... Muito triste. Foi triste? Muito triste. Que doideira. Eu lembro uma vez que tinha um sul-americano na Venezuela, não lembro, no ano 10, 11, sei lá, por aí. Não era uma Copa América? Não. Não, era sul-americano. Era sul-americano, não era Copa América. Foi em 2011. Foi, foi antes da gente ir pro pré-olímpico. Eu tava apresentando o Globo Esporte, o Thiago tava fora, não sei se já era The Voice, se já era alguma parada assim. E aí eles falaram comigo. Pô, você quer ir pro sul-americano ou você quer continuar apresentando o Globo Esporte? Pô, eu achava, eu achava mesmo que eu poderia virar apresentador em algum momento ali dentro e tal. E eu, poxa, sei lá, eu acho que eu não pesei direito as coisas. E aí eu falei, ah, não, gente, eu prefiro ficar. Só que aí as pessoas ficaram ressentidas, achando que eu, ah, tá cagando. Só quer ir pro Mundial, só quer ir pra não sei o quê, não quer ir pro sul-americano. Ah, mas aí... Eu acho que eu não me fiz claro também, mas acho que as pessoas poderiam ter entendido de uma outra maneira e tal. Porque, pô, a gente pegou uns perrengues ali, né, cara? Pegamos uns perrengues muito duros ali. Muito, muito. E eu chegava lá, os caras aí, tá vendo essa merda, esse basquete, gastamos dinheiro pra caralho. Não, mas teve coisa boa, pô. Aí depois, não, Porto Rico foi animal. Porto Rico foi a coisa mais linda. Porto Rico foi animal, pô, aquele é muito louco. Eu nem lembro da fotinho do hotel lá que você mandava, uma caramba, gente. Muito louco, muito louco. Foi muito, pô, tem história que dá pra contar aqui, mas vamos... Última bola. Vamos contar as que dá. Era um moncho. As que dá pra contar que a gente, que foi quando a gente ganha o título. Última bola, a bola não cai. Isso, exato. Quem tava ganhando e os caras voltaram no jogo. Palácio Roberto Clemente. É esse mesmo. Lotadaço. A gente ganha e tamo doido pra comemorar. E o Thiago, só que o Thiago cai no antidope. No doping. E ele não fazia porcaria do xixi. E demorava. Só que, enquanto a gente esperava ele, já tinha uma caixa. Porrada tava comendo no estacionamento. E a gente tomando. Teto do ônibus. Só que ele tava tomando depois do lado do ônibus. Teto do ônibus, caralho. O Olivinha no teto do ônibus. Ah, sem nada, eu não lembro. Olha a coisa, que parabéns. O único que não bebe. Caramba. Aí, é verdade, o Olivinha não bebe. Não bebe nada. Aí a gente tava tomando cerveja, depois do jogo, sem comer. Sem comer. Quer dizer, na segunda cerveja tava todo mundo querendo subir no ônibus. E o Thiago demorou uma hora. Que é um bando de cara de dois metros de altura. Não, e depois vai pro hotel. Nossa. Vai pro hotel, foi todo mundo pra piscina. Foi microfone, a poxa, toda pra piscina. Teve essa também. Eu de calça, tênis, uniforme. Tem isso também, né? Você acaba fazendo parte da delegação. Eu acho que essa parada sempre foi um negócio que a gente guardou muito bem. Foi. Eu e vocês, os mais próximos. Sim. Eu nunca fiquei de entrão, assim, ah, quero ir lá comer. Mais. Só quero ir no ônibus. Mas assim... Não, mas aí... Não era isso que eu quis dizer, que você era parte e, tipo, fazia as coisas junto. Mas assim, existe um elo. Você, o repórter que tá lá... Por mais que você não vá pro hotel, não sabe? É um elo muito grande. Não, eu chorava do mesmo jeito, eu ria do mesmo jeito. E a gente tinha uma confiança muito grande nele. Porque, assim, o Bruno, se quisesse, né, histórias de bastidores, tinha muita. Tinha, né? Poderia, se quisesse, trazer um furo de reportagem ali e tal. Porque eu não sei se traria algum benefício ou não na sua carreira. Na minha, não. Mas eu ia atrapalhar a gente. Exato. Eu ia atrapalhar alguém. Então, como ele não fazia esse tipo de coisa... E, tipo, era muito a franca, assim, a conversa que a gente tinha com ele. Falei, Bruno, isso aqui, ó, segura aí, né? Tipo... Mas, depois, é claro, ele tinha as coisas dele que precisava perguntar e perguntava. Nunca teve esse problema. Mas ele sabia que era o trabalho dele também. Não, mas eu já vi... Eu já vi, não. Já teve gente que colou em mim e falou assim, porra, tá vendo? Será que não caiu uma merda? Porra. E o cara sentava no banco junto. Entendeu? E ele falou, porra. Aí falava assim, porra, esse cara é uma merda, não acerta uma, um monte de decisão errada e tal. Pô, mas ele é maravilhoso. Eu adoro ele. Então, tipo, eu podia ter feito um... Um estrago. Podia ter botado uma pitadinha ali. Mas, por exemplo, tem coisas que você não pode ignorar, coisas que acontecem no jogo. Não, não dá. Não, isso... Mas isso, Bruno, isso... Isso não dá pra ignorar. Qual que é a parte... Onde é o limite? Pra um jornalista explotivo? Qual que é o limite? Cara, eu acho que é muito assim... A notícia é o limite? Eu percebo muito, assim, isso que o cara veio falar mal, eu senti que ele queria pra ver se ele iria se beneficiar daquilo. Aquilo não me interessa. Porque eu nem acho que é verdade. Eu acho que ele falou aquilo só pra queimar alguém, pra ver se aquilo, em algum momento, poderia ser revertido pra ele. O cara cai, ele assume. Sei lá, nem era o caso, nem aconteceu nada disso. Mas, por exemplo, sei lá, deu uma briga no banco. Eu não posso ignorar isso, cara. Aconteceu, tá todo mundo vendo. É, sabe? Ou alguém pediu dispensa, ou alguém... Cara, isso são fatos. Não podem ser ignorados. Por mais que seja a gente que você goste, por mais que, eventualmente... Ah, quantas vezes tinham coisas ali que você não concordava também? Mas era... Acabava sendo muito triste, assim. Mais do que pensar na notícia, nessas coisas, era pensar mais numa... Num ambiente, assim, sabe? Nas pessoas envolvidas naquilo, que eram atingidas de alguma maneira. E isso tem impacto na porra da quadra. A bola cai ou não cai depois, também por isso. A gente, por exemplo, tem muita coisa... A gente sabe quando o jogador... A gente sabe o time que o jogador tá indo, sabe assim? Ah, sim, sim, sim. Por exemplo, a gente pode falar do Raulzinho, né? Já vai ter saído. Já saiu? Já. Já, já, já. O Raulzinho veio aqui antes de tudo, ele já tinha falado pra onde a gente... E aí, assim, pô, a gente também é... Só que ele fala pra gente, não posso falar, tá bom. Não, eu sei. Mas, tipo, a gente é um meio de comunicação também, de uma certa forma. A gente sabe quem é cortado da seleção, às vezes, antes de divulgar a seleção. A gente tem informação privilegiada, mas é porque o Guilherme, 20 anos, não sei o que, nananã, né? Às vezes chega pra gente sem ir de atrás. Você tá no grupo dos caras, tá falando depois com um, o cara fala, pô, vai rodar esse. A gente não fala, sabe assim, a gente literalmente não fala. E aí, às vezes, a gente fala, pô, a gente até poderia falar, porque, às vezes, não, coisas sérias, que nem você falou, essas coisas aí de maldade, não sei o que. Não, não, isso não. Mas a gente tem essa parte ética também de falar, pô... Claro, eu não tenho a menor dúvida disso. Não faz sentido, entendeu? Olha, teve uma trip muito louca que é a de Vegas, né? É muito foda, porque depois... Não, não pela loucura. É que a minha memória é muito ruim, mas foi mais forte da hora. Não, não por loucura, nenhuma loucura. Nenhuma loucura disso, não relacionado a Vegas. Mas, cara, veio aquele time jogando toda hora, que é o time de Pequim, depois. Que vira o documentário, vira o Reading Team e tal. Ah, tá. Pô, a gente viu esses caras todos os dias. Jogamos contra. Jogou contra. E a gente, pô, eu vi todos os jogos do pré-olímpico de Vegas na quadra. Maravilha. É, foi legal, meu. Porra. Sensacional. E era aquele Thomas e Mac lá daí, o NLV? Sim. Que tinha aquela saída do fundo do ônibus. Você saia andando com os caras. Um dia eu tô saindo, o Jason Kidd tá saindo do meu lado, assim. E o Colby? Você falou com o Colby já? Ah, eu falei com o Colby, né? Foi esse ano que você falou com ele? Não. Eu falei lá. Depois eu falei no All-Star de 9, no All-Star de 10. Caramba, você falou com muita gente. E na Copa de 10 eu faço a exclusiva com ele, que é a ação da Nike. Ah, eu lembro disso. É, aí era Juntos pelo Exa, porque ele tava buscando o Exa no Lakers e a seleção também. E ele louco pro futebol e tal. E o que foi mais difícil, o Lewis Hamilton ou o Colby? Cara... Tirando o fato que eu tenho que pensar o Valviva. É, o Hamilton é o mais difícil. A matéria do Colby não quiseram dar, cara. Ô louco. O Thiago deu no Central da Copa, só. Ninguém quis dar a entrevista exclusiva. Eu e o Colby. Ninguém quis dar. Juro por Deus. Cara, isso é loucura, né? Loucura. 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 Porra, eu tinha 15 minutos com o Colby Bryant e virou uma matéria pro Central da Copa. Muito legal, porque o Thiago falou, velho, faz o que você quiser, no tempo que você quiser. Tinha uma campanha pro Thiago dançar na época da Copa. Umas loucuras que ele inventava. Nossa, o futebol inventa cada uma, né, cara? É, eu ainda pedi pro Colby falar em português, dança, Thiago. Aí o Colby fala, dança, Thiago. Tive que explicar pra ele o contexto daquilo e tal. Quer dizer, você perdeu o tempo da sua entrevista pra explicar o dança, Thiago, pra ele, né? Da Copa. Não, mas, pô, acaba sendo legal. Pô, foi o único cara que privilegiou meu trabalho naquele momento também, né? Ah, lógico, lógico. Não, tô falando assim, né? Mas é louco, 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 muito louco. Ninguém quis dar, ninguém quis dar. Ninguém, ninguém. Se JN, não. Jornal da Globo, não. Bom Dia Brasil, não. Globo Esporte, não. Todo mundo não. E o Esporte TV, também não? Ou você não podia jogar pro Esporte TV, assim? Não lembro se podia ou não. Verdade, nem lembro. Eu confesso que eu não lembro, assim. Mas lembro, ou então o Thiago, no meio do caminho, na lista, apareceu lá o Central, o Central falou, queremos. E aí morreu, parou lá, né? Pode ser, acho que foi isso, acho que foi isso. Acho que foi isso que chegou. Ninguém deu, cara. Mas, por exemplo, eu fiz quatro vezes o All-Star da NBA. Eu consegui fazer... É maravilhoso. Não, e era basicamente a mesma coisa. Fui nove, dez, doze e quinze, eu acho. É. O último foi Nova York. Foi Phoenix, Dallas, Los Angeles e Nova York. Muito bom, assim. Mas era basicamente a mesma matéria. Exato, mas a minha pergunta é, porque nessa época a Globo ainda não tinha a NBA. Não, eu fiz uma série com os meninos lá. Ah, você foi pra pegar os brasileiros que estavam lá. Quem que decidiu isso? Você que dá, você fala assim, quero fazer um negócio. Cara, tinha uma época que assim, isso daí a Globo era muito foda. Hoje não é mais. A gente chegava e falava assim, ó. Leandrinho, Leandrinho, Nenê, Anders, acho que era Leandrinho, Nenê e Anders. E o Leandrinho tinha acabado de ser sexto homem. O Tiago tava pra chegar. O Tiago tava pra chegar e tal. Falei, cara, vamos fazer uma série sobre os brasileiros lá nos Estados Unidos. Os caras tão se dando bem, tão sendo relevantes e tal e não sei o quê. Porque senão ficava só aquele negócio. Quando eles vinham de férias pro Brasil, faziam uma materinha. Meia boca, sei como é que é. Sei. Aí a Globo ainda falava NBA. É. Adoro. Nossa, gente. MVP. Aí, se os caras comprassem a ideia, eles mandavam. Tipo, essa série... Tinha orçamento. Tinha orçamento. Essa série eu fiquei acho que 20 dias nos Estados Unidos. Nossa, que legal. Tipo, eu ia pra Phoenix, ficava 3, 4 dias. Ia pra Cleveland, ficava 3, 4 dias. Ia pra Cleveland, ficava 3, 4 dias. E aí você pegava e voltava pra já pegar o All-Star Game. Não. Aí depois eu voltava pro All-Star Game. Ô, Guilherme, tem orçamento. Ô, delícia. Tipo, aqui a gente tem desesperado. Irmão, a parada do Tom Brady, eu falo pra todo mundo, é mais surreal. Eu saio de São Paulo, eu vou pra San Mateu, que é do lado de São Francisco, que é onde ele nasceu. Eu vou na escola dele, na casa dele, e ele não tá lá. Eu vou pra Boston, vou pro estádio, vou pro museu, vou pro caralho, e ele não tá lá. Eu encontro o Tom Brady no Rio. É, Rob. Olha que loucura. Olha que se gastou de dinheiro pra eu entrevistar o cara no Rio. Eu podia ter ido lá, só fazer a entrevista no Rio e acabou. Que beleza. Os caras, não, a gente quer a história, a gente quer as nossas imagens, a gente quer não sei o quê. Porra, se produzia. Sim. Se investia em conteúdo mesmo, né? Entendi. Hoje em dia ninguém mais faz isso. Hoje não tem matéria, né? Não. O cara não escreve mais, né? Ele entra ao vivo e fala, mas tô aqui no treino, brá, 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 Você jura por Deus que não tem matéria? Eu não tenho emoção. Tirando o Esporte Espetacular, a ESPN tinha muito também. Pô, tinha umas matérias incríveis, uns programas maravilhosos, assim, com histórias mesmo, assim, que se aprofundava no tema e tal. hoje não tem, sei lá, são opções custos, é, mudou também não tô julgando, mas eu fiz muita coisa baseada nisso assim, pô, eu passei um dia na casa, um dia, eu encontrei o Kelly Slater 8 da manhã, saí da casa dele 11 da noite caramba que loucura ele falou, cara, só que eu cheguei hoje, eu preciso fazer as coisas falei, tá bom, o que você quer fazer? pô, eu preciso botar gasolina no carro, eu preciso ir no supermercado, falei, vambora, vamos chegou no supermercado, a caixa do supermercado era a primeira namorada dele da escola nossa, eu falei, ah, você amou você amou pra mim isso e você foi com a equipe toda, com a equipe toda e a gente viajava bem tipo, era câmera, produtor, tudo direitinho é, então pô, eu fiz muita coisa maneira assim, e o basquete sempre me empurrou, né hoje topi, né, quais são as características assim, uma pessoa que quer começar a ser jornalista esportivo, né você fala muito, tem um lugar também que você é muito legal de se falar tipo, qual que é o trato porque você lida com pessoas, né e atletas eu sei que também lidar com político, tem toda uma coisa, sei lá político, ator, atriz mas tipo, atleta onde é o lugar seu, assim, que você acha que eu acho que eu tive uma vantagem muito grande que muita gente talvez não tenha a primeira é a gente teve a gente tem amizades mesmo né, a gente conversa conversava muito naquela época sobre a realidade dos fatos pô, pô, tá foda deu merda ou tá bom ou tá incrível depois querendo ou não eu casei com uma atleta então eu sabia muito da realidade o que é acabar uma temporada e você não saber se você vai renovar contrato onde você vai jogar onde você vai morar quando você vai ganhar se o time é bom se o time é ruim então o que é acordar e não conseguir sair da cama porque tá doendo tudo eu vi a mãe do meu filho às vezes tem que ficar meia hora com a toalha esticando o pé porque a facite tava estourada ela não conseguia botar o pé no chão e aí quando ela botava o pé no chão ela calçava o tênis e ia treinar não é que ela ia não é não é que ela ia ficar em casa então eu acho que isso me aproximou muito assim da realidade do atleta pra entender de fato o que acontece ali que é muito mais do que a bola que cai e a bola que não cai é muito mais do que o tempo que o técnico pediu errado cara puta tem muita coisa e eu sempre tentei humanizar um pouco mais isso eu sempre talvez por eu por sempre olhar pra vocês também como ídolos assim eu sempre admirei muito assim e eu falava porra cara eu sei qual é o quanto dói então eu acho que isso daí talvez tenha me dado uma linha pra não deixar de ser jornalista mas pra não ser o cara que tá caçando porrada tem gente que caça porrada e tá tudo certo o cara quer ver o pau cantando quer ver é que não tá nem aí não tá nem aí eu tô aí eu tô preocupado em encontrar os caras depois quando eu não tô no ar e esse cara sorrir pra mim eu tô preocupado com isso eu tô preocupado em chegar num ginásio pra assistir um jogo isso é bem recebido pelas pessoas a gente sabe que tem gente que chega em ginásio e todo mundo vira cara e assim é uma coisa que a gente sempre fala eu hoje nessa função de comentarista é claro que eu não posso ser só chapa branca só não é isso não é isso o problema é como que a gente apresenta as críticas pro público porque é fácil eu chegar aqui e falar ah fulano o Brasil perdeu porque fulaninho jogou mal cara é muito simplório é muito pequeno e muito injusto muito injusto porque você tá pegando um bode expiatório aqui e você tá tá todo mundo te ouvindo é isso não eu acho que tem uma vantagem que eu não tive eu não trabalhei com o NBA eu trabalhava com vocês e trabalho hoje com o NBB com o Basquete Nacional eu acho que tem uma linha mais dura nisso eu acho por exemplo você pode falar que o Teiton jogou mal ah sim você fala porque ele joga mal agora se eu falo que o Zezinho aqui jogou mal ele vai ficar do dói ele vai encontrar com você ele vai encontrar comigo e ele sabe que ele jogou mal antes de qualquer coisa você sempre soube quando você jogou pra caralho e quando você jogou mais ou menos e quando você não matou porra nenhuma e é do jogo agora tem gente que não recebe bem isso então eu acho por exemplo trabalhar com o NBA entre aspas é menos duro você pode você pode ser mais incisivo na crítica mas ainda assim pode quando o cara tá 10 mil quilômetros de distância não entenda sua língua talvez nem saiba que você exista isso isso mas assim cara eu prefiro eu comento o Basquete hoje procurando ver o que é bom se a bola não caiu e o chute foi bom a jogada foi boa a jogada entrou e a bola não caiu se a bola não caiu porque o cara tava trepado em cima dele pô a defesa foi do caralho o cara rodou conseguiu cobrir chegou e incomodou o arremesso então assim tem jeitos de levar e tem uma outra coisa também né Brunão que é aquela coisa do erro se você não dá nome próprio pro erro é isso você dá uma escondida e você acaba sendo crítico eu vi o Gustavinho falando aqui isso é exatamente que ele falou o Gustavinho Lima dos técnicos sim que toda vez que o cara sai da quadra é sempre depois de um erro isso exato e aí eu lembrei do Phil Jackson e é a mesma coisa aqui em vez de você falar que o Zezinho que não fez a rotação você pode falar a rotação falhou é isso acabou acabou e aí o cara porque ele sabe ele fala não beleza ouve a crítica talvez não tão incisiva porque você não falou o nome do cara mas ouve a crítica é e você sabe não precisa porque tem também a gente quer quer ou quer não nessa função a gente tá formando uma opinião sim muito e muitas vezes muita gente que assiste que assiste basquete replica o que houve replica porque muitas vezes não acompanha tanto quanto a gente acompanha não vai ter esse entendimento do jogo ou mesmo se acompanha Gabi acompanha muito ela vai ter a visão tática que você tem não vai ter a visão tática que eu tenho não isso quer dizer que ela não entende basquete não mas ela bebe do que você diz claro ela replica também o que você diz sim e tem gente que ama o jogo e não não enxerga o jogo isso exato que são coisas diferentes por isso que é importante ter esse cuidado exatamente e aí quando quando o Gustavinho falou aqui dessa parada do técnico que sempre tira depois do erro eu lembrei do Phil Jackson e o Phil Jackson dizia tem um dos livros dele acho que o Rupi Dreams lá algum desse que ele fala toda vez que o Jordan fazia um negócio absurdo que ele dava 18 tempos na bandeja eu tirava o Jordan da quadra depois de acertar aí todo mundo fala mas por que? pra ele não perder respeito pelo jogo senão ele vai achar que ele vai fazer essa porra toda hora e ele não vai fazer essa porra toda hora mesmo o Jordan então ele tirava o Jordan depois do acerto e do acerto mais fantástico possível cara ele deu com o melhor da história é uma visão completamente diferente mas que faz muito sentido também né é muito foda e coerência né e aí vocês estavam falando de comentarismo eu acho que aqui no Brasil tem que nem vocês falaram vocês veem muito técnico aqui até os próprios técnicos falaram que os técnicos precisavam aprender mais a parte técnica precisavam ter um melhor entendimento e eu o meu de opinião acho que também os comentaristas o influenciador precisam essa melhora que você falou do tipo de não nomear a pessoa nomear o erro é uma forma também educacional de a gente colocar acho que a tua frase é brilhante o erro é o erro sem nome próprio é cara porque assim tem um outro lado também né Brunão mesmo que seja NBA se você nunca assistiu basquete você liga a televisão lá e aí o tal narrador comentarista fala não mas o jogo tá ruim mas o jogador tá sem vontade que não sei o que eu quero fazer próximo canal joga junto gente o joga junto é todo mundo o basquete a NBA ele só é NBA porque tem todo mundo de entretenimento em volta fazendo qualquer isso tem gente que comenta basquete e não gosta mais de basquete tem gente que tá enjoado claramente enjoado de ver basquete e assim tá tudo certo cada um faz aquilo mas não é bom pro basquete entendeu eu choro em final de jogo eu sou eu sou mongoloide eu fico emocionado final do NBB agora eu não torço pô eu não torço pra ninguém no basquete todo mundo sabe que eu sou flamengo no futebol foda-se já falei pra todo mundo beleza mas no basquete eu não sou não sou então você não é flamengo cara a minha relação é meio diferente vai falar com corinthiano que eu sou corinthiano no futebol mas não sou corinthiano na bota cara mas eu não sou nada no basquete por que que eu vou te falar São Paulo e Franca agora o David Jackson mata a bola do jogo lá no Morumbi sim 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 eu tava comentando o jogo eu fiquei retado comecei a olhar pro alto porque eu tava querendo chorar eu torço pra Franca não eu odeio o São Paulo não mas a beleza do jogo né é é legal e eu me envolvo com as pessoas pô tem gente que a gente conhece em todos os times e o cara tá num time nesse ano depois ele tá no outro pô o Fischer eu amo o Fischer ele tava no Flamengo agora ele já tá no São Paulo como você trocou antes tava no Corinthians tava no Corinthians sabe tem um monte de gente que a gente é amigo pô é muito simplório eu acho levar isso ao pé da letra no meu comentário dizer que eu influencio alguém porque não eu tô cagando pra quem vai ganhar eu tô cagando eu quero que venha em bem a gente precisa levar a emoção do jogo pra casa claro e é claro que o torcedor mais fanático fica bravo porque é claro você não vai subir o tom numa cesta dessa como o David Jackson fez de dar uma vitória você não vai porra você tem que subir é obrigatório é isso dependendo do time é claro que o torcedor do outro time fica bravo porque ele acha que você tá torcendo e o mais louco não é isso a bola do David Jackson vitória de Franca um puta jogo eu vou pra Franca os caras me xingam é isso é normal mas todo mundo que vai pra Franca é xingado mas agora vocês tão me xingando por quê aí ano passado agora essa temporada passada teve o grande fatídico episódio dos palpites da semifinal nossa o que aconteceu conta conta teve os palpites que perguntaram os comentaristas que eu não estava é se lembrou desse não porque assim eu achei uma situação super chata porque assim você pede opinião e é o que a gente tava falando vindo pra cá é importante a gente dar opinião sim então cara opinião São Paulo e Flamengo São Paulo e Flamengo na semifinal quem que ganha todos o São Paulo nunca tinha vencido um jogo na história do Flamengo em playoff nenhum jogou nem de temporada regular sério não tinha vencido o Flamengo todo mundo colocou o Flamengo todo mundo colocou o Flamengo e Franca na final os dois passando e ainda tinha e a gente ainda tinha que dizer quem seria o MVP das finais da 3 a 0 São Paulo porra eu abro o Instagram os caras aí chupa filho da puta aí trazem de novo essa história do Flamengo eu falo pô se é flamenguista se fudeu cara gente não é isso cara aí eu cheguei teve gente que eu ainda fui perder meu tempo de explicar falou tá aqui nunca tinha vencido nenhum jogo do Flamengo na história parabéns ganharam os 3 amassaram os 3 parabéns animal e vai ser exaltado isso vai ser exaltado pois é mas foi um perrengue assim cara um perrengue perrengue mesmo chegar eu fiquei preocupado de ir pro ginásio na final é duro eu falei caraca voltei pro futebol irmão que merda tô na maior paz tô na maior paz aqui agora cheguei o primeiro jogo do Morumbi eu cheguei 3 horas e meia antes do jogo os caras não tinham nem passado o pano na quadra eu já tava sentadinho lá daqui eu não saio daqui ninguém me tira pra chegar antes não, ficou tudo bem não aconteceu tanto que depois eu levo até meu filho levei o Nicolas ainda pra ver esse jogo do David Jackson o Nicolas tá jogando tá jogando tá tentando tá com o que? basquete? basquete tá com 12 faz 13 em dezembro e ele joga onde? ele tá lá no lembra do clube dos meninos lá de São Bernardo? sim existe ainda esse clube? tá fazendo lá escolinha lá que legal ele tá com quase 1,80 já é ele tá calçando 42 cara ele vai ainda vai dar o estirão é ele vai fazer 13 e aí já tava pai não dá mais nenhum tênis não pode mais doar tênis eu quero chegar logo no 45 pra pegar os teus e tal vai passar vai roubar tudo vai roubar tudo não ele vai passar né vai passar né certeza você tá torcendo pra ele passar né porque eu sei que tem uns ali que você não vai querer dar você é fanático de tênis? eu já fui mais eu já fui doente hoje eu sou mas tênis de basquete? semi doente tênis de basquete tênis de basquete tênis de basquete tênis de basquete é é é não tem jeito não tem jeito eu sou louco 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 cheguei a ter mais de 100 pares ridículo assim tenho vergonha de contar não tenho não não eu comprei tudo hein é tudo com o meu dinheiro do meu suor no meu trabalho mas porra vamos daí marcas a gente pede é lógico é não não mas eu eu sou apaixonado sim apaixonado apaixonado você quer gastar dinheiro com o que? viagem e tênis viagem e tênis quero mais nada da vida viagem e tênis qual o seu sonho? pra encerrar meu sonho agora você já passou por tudo de de comentário né eu já fiz eu acho que eu já fiz muita coisa sim o que você quer? muito mais do que eu sonhei muito mais do que eu merecia não 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 se diminui aqui a gente não permite a gente não permite a pessoa se diminuir não a gente pode se diminuir eu tive não eu tive oportunidades e agarrei essas oportunidades ponto e fiz por onde mas eu convivi muito tempo com um monte de gente dizendo que eu não merecia estar onde eu estava onde eu estava que eu só estava por causa do meu pai e eu não soube lidar muito bem com isso e eu me tornei um cara muito inseguro durante muito tempo por isso que eu falo todo mundo me vê grandão e tal e eu estou cagado por dentro ninguém sabe mas ninguém vê e eu acho que eu construí uma capa meio dura que não me mostrava para as pessoas como eu gostaria e só para os meus amigos mesmo pô já teve viagem pô daí batia no meu quarto o outro batia no quarto do outro sentava lá conversava um xingava o outro chorava o outro caralho aí tinha um que vinha pedir chocolate não chocolate não pô tinha de tudo mas todo mundo tem as suas fragilidades as suas inseguranças e eu durante muito tempo não soube lidar com elas então eu me fazia de duro todo mundo me olhava pô esse cara é foda marrento e não sei o que porra nenhuma eu estava todo eu entrava em casa e chorava entendi então assim hoje eu lido muito melhor com essas coisas e elas me fazem perceber melhor as conquistas de hoje assim então eu valorizo muito mais assim as coisas meu maior sonho o que que você você está com um canal de então pô eu virei meu canal eu virei meu canal todo para basquete agora eles chamam agora já nação basqueteira já tem coisas está começando a subir você tem que ir você já está intimado é só entender o que que é peraí explica pra gente eu tinha um canal morto no youtube que eu falava de futebol eu falava de tudo esportes menores esportes menores exatamente aí eu recebi uma proposta pra virar esse canal todo para basquete você vira o canal todo para basquete eu falei viro se a gente tiver boas condições sim claro aí eu fui analisar fui ver estúdio equipamentos e tal condições muito boas então hoje tem um estúdio pronto a hora que quiser eu sento lá levo quem eu quiser gravo o que eu quiser e eu tenho externa maravilhoso eu sei que você está falando na seleção então eu fui para a seleção os caras mandaram quatro câmeras no treino da seleção o cara queria subir drone no ginásio eu falei você está maluco irmão calma calma devagar 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 é copa do mundo calma calma então assim a gente vai ter um formato de entrevista porque é o que eu mais gosto de fazer eu gosto de bater papo e tudo mas eu quero ampliar e levar para a rua para em outros momentos criar ou recriar grandes jogadas ou fazer alguns desafios malucos assim ou vão fazer a bola que ninguém faz até acertar essa porra eu gravo o dia inteiro a hora que acertar a gente diz que foi de primeira é lógico não é assim é sempre assim é óbvio que é sempre assim não mas tentar tentar e dentro dessas entrevistas tentar abordar o jogo um pouco mais mais do que o entorno tá então fazer tentar levar um pouco mais de conhecimento de jogo para as pessoas para que elas absorvam um pouco mais de conteúdo sobre o jogo para que aquilo eu acho que o grande o bom comentário e você é maravilhoso nisso é quando eu falo uma coisa você fala uma coisa e a pessoa em casa consegue ver aquela coisa olha a cobertura da defesa saindo da esquerda para a direita olha quando o cara corta que o chutador vai para a zona morta e você vai pegar lá do contrário para ele chutar e equilibrar quando você consegue falar isso e o cara vê isso você fez o grande comentário seja no futebol seja no vôlei seja no basquete então tentar levar um pouco mais disso as pessoas são hoje elas têm muita vontade de absorver a informação elas querem mas muitas vezes a gente não sabe transmitir essa informação é a mesma coisa você fala pô então o Pelé tinha que ser o melhor comentarista da história do futebol e não era são duas coisas que ficam mais bem diferentes você conhecer e você falar sobre tem uma diferença aí os caras falam porra Bruno você comenta bem em basquete pô fico muito feliz eu acho que eu comento bem em basquete sim você comenta eu acho que eu falo melhor do que eu comento em basquete eu acho que eu me faço entender mais facilmente do que de fato eu entendo de basquete porque eu não posso achar que o Zé Boca entende menos de basquete do que eu você entende menos de basquete do que eu que o qualquer comentário não óbvio que vocês sabem muito mais ou que qualquer técnico mas é exatamente é como você passa é como você transmite a mensagem eu acho que aí eu sou um jornalista eu sou um comunicador eu vivo de falar então eu acho que talvez eu tenha um pouco mais de clareza na construção do raciocínio para esse comentário e isso talvez facilite a absorção das pessoas só isso é só isso só isso super simples não super simples imagina então eu acho que dá pra dá pra fazer as pessoas entenderem mais do jogo e é um dos objetivos desse canal esse é o seu sonho? você não falou não o meu eu tô escapando tá enrolando eu tô tentando encerrar o programa com o sonho dele meu sonho é viver de basquete porra vamos dar uma ok esse é o maior sonho da minha vida não esse é o maior sonho da minha vida mesmo eu amo esporte eu vou continuar amando esporte eu vejo tudo eu assisto tudo eu assisto golfe porra velho eu assisto não adianta você viu o Curry pois é agora você tem que ver por causa desse maluco ainda fazendo roll in one pelo amor de Deus ridículo porra mas o meu sonho mesmo 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 é viver de basquete amém amém senhor é e eu tô eu tô à beira de ficar maluco e se eu ficar maluco eu vou arrumar uns negócios que eu não devia arrumar com basquete mas eu vou enfiar a cara vai vamos ver o que a gente precisa é isso quanto mais gente capacitada aí que tem do jogo entende de comunicar mentira a gente tem mais jogo mas de comunicação e é isso é uma aula tem que as pessoas mas eu estudo também né gente lógico eu adoro conversar todo mundo estuda repitam isso porque não tem gente que não estuda não tem gente que faz o que vocês acabaram de fazer repito o que ele tá falando nem entendo o que tá no raciocínio e aí eu fico falando besteira você já teve essa sensação? eu tenho certeza que já mas tem uma parada que é muito maneira que é assim quando você começa a falar uma coisa na tua transmissão e de repente você liga a outra e você vê as pessoas falando a minha ah já vi várias vezes mas eu fico honrado eu também ele também eu acho do caralho tudo eu acho do caralho e nem só em transmissão em vídeo que ele faz ele começa a fazer vídeo no instagram daqui a pouco passa você começa a ver cara a terminologia é isso é maneiro muita coisa tem gente que fica eu já ouvi gente falando assim pô mas você não fica eu falei não velho pelo contrário ele não precisa falar ah porque o Bruno fala isso porque o Gui fala isso não isso quer dizer que a gente entregou conteúdo pra esse cara exato exato e teve até um um narrador uma vez me mandou uma mensagem falou pô você fala um até um você tem um não é um jargão porque é uma coisa do basquete você usa uma expressão que eu gosto muito e tô pedindo permissão pra poder usá-la animal né animal eu falei obrigado a expressão é pega lá pega lá que eu pega lá tipo o cara vem pra dar o toco você joga lá em cima no jogo você fala isso pega lá e eu falo é o pega lá eu falei cara fica a vontade de usar mas essa não é uma expressão minha mas essa é uma expressão do jogo mas é porque esse cara nunca esteve no jogo ele nunca viveu o jogo é sim e assim pelo amor de Deus usa o quanto você quiser eu acho pô eu acho muito é exatamente isso que a gente tava falando é de você realmente entregar um conteúdo que a pessoa absorve e as vezes ela fala de propósito pra tirar uma ondinha que é do jogo e tem vezes que ela absorve isso e ela fala sem perceber sem perceber que é o mais legal que é o mais da hora é o mais legal eu vejo narradores no NBB falando coisas que eu falava e aí eu paro de falar eu deixo pra ele tá tudo certo toca aí sabe eu fico muito honrado eu acho muito maneiro mas assim meu sonho é esse e é você de você ser generoso e é isso a generosidade é o que faz do atleta mas só a parada do estudo isso é muito foda e tem que falar mesmo tem que falar eu adoro conversar com técnicos eu gosto de conversar com técnicos na quadra não fico ligando também pentelhando não não, o Guilherme é pentelha não, eu não não, não, não mentira mentira na verdade é pentelha não manda mensagem tipo cara, tem alguma coisa que você acha que é interessante eu falar na transmissão? você tá dando uma oportunidade pra ele antes de qualquer coisa claro, eu tô brincando é que pentelha eu tô mas pô Dedé, porra Dedé é foda quando pô toda vez que eu converso com ele eu aprendo muita coisa isso gente, 1 em 10 você já tá tomando esporte então eu gosto de conversar com técnicos e eu gosto de buscar material mesmo na internet pra estudar o jogo precisa, precisa mesmo gente isso é importante você que é novo quer trabalhar com comunicação em esporte leia livros ler, 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 ler você constrói vocabulário lendo é assim que você absorve novas palavras sem que você perceba o teu vocabulário é enriquecido e você ainda ganha cultura e você ainda vai falar menos besteira você vai repetir menos palavras e você vai se tornar um comunicador melhor e com essa eu encerro esse programa desse gênio da comunicação nosso amigo e você para de se diminuir com a gente porque a gente jamais vai diminuir você na sua vida nunca jamais cara daqui a 10 anos a gente faz disso tudo um grande hub de basquete a gente junta tudo quanto é canal e eu vou falar um negócio tem entrevista sua tem entrevista sua e puta que pariu nesse canal há muito tempo põe lá Bruno Lohanci você põe lá nossa tem mesmo tem a gente entrevistou quando começou o canal tem mais de 7 anos vai lá ver vamos ver como a gente quem era o Bruno Lohanci só sou mais velho mas cabelo branco Bruno obrigado beijo amado você mora no nosso coração obrigado por tudo que o canal voe que você voe e que o basquete sei lá que a gente dê o seu sustento dê o seu sustento não e que o basquete traga um bom resultado nossa é o mundial mas já vai ter acabado já trouxe já trouxe ou não já vai ter acabado mas trouxe 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 um bom resultado é isso um beijo um beijo imagina volte sempre siga as redes sociais esse homem maravilhoso Bruno Lohanci não é tudo Bruno Lohanci Bruno Lohanci tudo junto segue ele lá porque esse cara manja bem e o seu canal tem arroba tem 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 URL normal né nação basqueteira nação basqueteira segue lá porque também tá vendo aqui a comunidade de basquete a gente não é um contrato é todo mundo junto ah não não pode ser diferente pelo amor de Deus embora a gente saiba que sim o que? ah tem uma galera que não gosta ah mas gente mas a gente junta os que gostam a gente controla o que a gente pode controlar exatamente aproveita e já siga as redes sociais aqui do canal Xoa de novo tem muito conteúdo tem muita gente da hora que a gente traz aqui pra você saber tudo o que acontece no mundo a bola laranja entrevista habilidades a gente faz um a gente faz eu e você um programa a gente fica falando falando dos times o preço do seu mercado o preço a gente vai fazer isso também vai ser maravilhoso a Live Sports também que a gente nem falou sobre isso mas você acabou de fazer o Rally dos Sertões com ele que ele acabou de chegar ele tá meio cheio de pó você tá ainda com pó? com areia? tá na toalha sem dúvida sai do banho ainda tem na orelha se ele passar uma coisa uma muita coisa tá então beleza mas mandou muito bem uma boa poeira boa corrida e quem mais? a KTO também como a gente já falou vai lá apostar no basquete porque a gente fala de outros esportes mas o que interessa mesmo esse canal não tinha uma chuva à toa vai lá fazer sua apostinha de basquete porque a gente merece é isso KTO, NBA tá pra voltar daqui a pouco já tá aí na cara do gol vai lá faz sua aposta já aposta em quem vai ser campeão quero ver é Golden State quem vai ser campeão? Lakers Golden State não, é só coração mesmo vamos falar um coitado vamos falar Boston só pra dar brigar coitado da pessoa então é isso gente um beijo até semana que vem tchau 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 Tchau